é o bradoc veste pardinho, pardinho novo hein galera Pega mano, solta o bagulho mano, que é bom Fala André O que é o seu filho Tatiana? Foi o bradoc versus pardinho Show de bola galera, ó Ó, ó a fibra dos bichos Ó Aqui o bicho pega hein galera, você é louco cachorreiro Fibra hein, pura fibra mano Eu ia cantar lá, vai lá na minha É O cara veio aqui, tá me enchendo com ela aqui, o cara da minha Quando ele vira lá, o cara dele tá me enchendo com ela Coleira show galera, ó A gente chega lá na minha É É Lembrando galera, que os coleiros são todos registrados aí ó, no Ibama Devidamente como tem que ser, ó Colebrador que chama pra briga, ó Pense num coleiro bravo galera, ó Coleira tá louca galera E a nim? É É É É É É É Ó É O É Se colocar a colherinha aqui dentro, elas aqui dentro. Aquela outra ali não veio pra cá, porque esse aqui é o ambiente dela já. A colheira show, galera, ó, ó, doidinho, sabe nem onde fica, tá vendo? Ó a galera aí, ó, a colheira do Driel lá, ó, a colheira do Driel. Ó o Rony lá, ó, dá um salve aí, Rony. Boa, cara. Ficou de bola. Ó o Driel. E aí, Driel. Ó o Rogério lá, ó. Beleza? Colei o Braddock. Colei o Braddock na puxada, galera, aí, ó. Puxada no mato. Como foi pra vocês, ó, quando chega a época o buraco pega. É diferente, né, galera? Ali, ó, sabe a vermelha, ó. Sabe a vermelha, peito vermelha. Ela, ó lá, tratando o filhote, ó. Ó lá, lá atrás, ó, na madeira. Tá vendo onde, ó? É mesmo. Ó, peito vermelha. Nossa, logo da laranjeira. Laranjeira, peito vermelha. Ó o filhote atrás. Nossa, Rony, você tem que ver que bonito. É logo da laranjeira, mano. Peito vermelhão mesmo. Nossa, vermelhão mesmo. Onde é a cordeira? A cordeira tá aqui, ó. Cuidado pra não vir na gaiola aqui. A cordeira, tá bem aqui nessa reta aqui. A fibra é louca. A cordeira é monstro. Nossa, que bonitinho. Vai, galera, ó. Passarinho forte demais, gente. Foi o Braddock. Mandando um atrás do outro aí também? Vamos embora. Vamos agora. É isso aí galera Essa foi mais uma puxada aí Cleobradoc No mato E o pardinho solto Pardo versus pardo Tamo junto hein Tamo junto